Não sei porque galera, o jogo tá crashando muito mano, voltamos, tem carneira aqui fora, carneirinho, tá pra cá, vamos vazar daqui galera, vamos subir lá pra Airfield então, já que já passamos duas vezes aqui em Zeleno, na base, não achamos nada de interessante. Então vamos vazar, subir pra lá, carro, será que tá funcionando? Nossa mano, nossa tem bateria, radiador, vela, será que é uma trap? Mas tá de noite mano, que coisa estranha, deixa eu ficar aqui dentro um pouquinho galera, tô achando que esse trem é muito estranho mano, dropar um carro aqui full, será que alguém tá montando esse carro? Mas não vi ninguém aqui em Zeleno cara, tô mais de uma hora aqui, não vi ninguém aqui, deixa eu ver como é que tá o carro, ai agora não consegui entrar, ah tô tirando a porta, sem querer, volta a porta, volta, pronto, vamos entrar então, sai vazado, será que tem gasolina? Tem, tem gasolina? Tem, tem gasosa. Ih, não tem água no radiador, que merda mano, que merda, deixa eu ver se eu tenho um cantil aqui, que nós achamos aqui, aqui, beleza. Galera, vou pôr esse cantil aqui, nós vamos vazar hein, que loucura velho, não escutei ninguém chegando de carro, será que o carro dropou aqui? Mas fullzinho assim cara, faltando só água. Olha lá, tem bateria, tem tudo cara, bora então galera, tô com medo de entrar no carro, já morri muito entrando em carro no Daisy mano, já morri muito galera, se morrer, morreu. Ai, fecha, nossa, é muito lento no console cara. Vamos ligar isso aí vazadão. Tá de primeira, vamos vazar. Deixa eu ver onde troca a marcha, qual é o botão, é o B, o A, é o B e o A. Nossa, mano, nem acredito que nós achou esse carro galera. Agora vamos chegar rápido, vamos lutear todas as bases do jogo hein. Esse servidor tá full, mas a gente esconde o carro no mato, tira a bateria, tenta localizar as bases. Vamos localizar todas as bases aqui da região, vamos olhar aqui no mapa. Ah, tá. Continuar reto aqui, a gente vai passar nas tendas militar. E... Mais ali na frente a gente já segue pra Airfield. E aí é só alegria, vamos lá. A gente não acha que tem que puxar água nesse radiador. Mas que tem uma lagoa, a lagoa aqui perto. Vamos parar o carro e encher o radiador. Ai cara, tô mó com medo mano. Se o dono vinha atrás correndo né. Eu tô achando que esse carro é de alguém galera. Apesar que tá sem água no radiador, mas é muito estranho né. Dropou fuzinho, vai desliga carro. Ai meu Deus. Eu não tenho prática gente, de andar de carro aqui no DAZE, no console. No PC eu manjo bem, mas aqui no console ainda fico meio perdido nos comandos. Vamos pegar água aqui. Nossa, até encher esse radiador vai ser foda mano. Tá de noite velho, sem Night Vision. Cara, eu tô nem acreditando gente. Nós achamos esse carro aqui em Zeleno mano. Poxa. Sei lá cara, dá a impressão que é de play. Mas o play não ia pôr o carro ali no posto. Ali é lugar de respawn mesmo né. Só que pode ser que alguém esteja montando o carro né. Vai estar procurando as peças e montando. Aqui a gente ficou ali na cidade uma hora. Luteamos a base duas vezes. Esperamos o servidor restartar. E nada de player. Me encheu o radiador. Não sei quantos cantil desse vai. Já coloquei um, dois. Esse é o terceiro né. Então vamos lá. Muito foda mano. Nunca dei o sorte de achar carro assim cara. No console. Eu achei uma vez, mas o David. Mas foi no Playstation né. Não, foi aqui no Xbox. Falar nisso. Mas o David já andou bastante de carro lá no. Servidor que a gente jogava lá no Play 4. Aqui galera. Primeira vez que eu estou usando o carro no Xbox. Isso porque né. Nós deu o azar de topar esse carro aqui na saída mano. Cara, como que pode? Não está faltando nada. Só água no radiador velho. Loucura mano. Se for de play o cara vai ficar puto com nós hein galera. Nossa, está demorando a encher hein. Dá vontade de ir embora sem encher mano. Vai com o cara, escutou o barulho do carro e vem. Vem aí seguir na estrada aí. Sei lá mano. Deixa eu olhar quantas pessoas estão no servidor. Nossa galera, servidor lotado velho. Servidor lotado mano. Não pode facilitar muito não. Ah, encheu. Oh beleza. Encheu galera. Nossa, vai estar de noite. Se alguém estiver no matinho escondido agora é a hora de nós saber galera. Seja o que Deus quiser. Vamos lá. Ai meu Deus. Estou apanhando demais esse carro. Vou fechar a porta. Um pouco na câmera aí. Primeira pessoa. Fecha a porta. Ai, ai. Vamos que vamos galera. Não recomendo dirigir muito em primeira pessoa no DayZ galera. Só alegria agora hein. Vamos lá. Combustível está de boa. Roda bastante. Chovendo. Oh maravilha. Algum lugar aqui perto. Olha o zumbi. Passar por cima. Toma. Olha o outro. Toma. Onde que liga o farol aqui galera? Ah, eu estou com medo de apertar alguma tecla aqui. O X. Acho que é para abrir e sair do carro. Estou com medo de tentar ligar o farol e fazer merdinha aqui. Ah, a tenda militar é aqui ó. Ah, aqui é muito ruim para passar mano. Nossa velho. Pode ter play aí também né. Ai que bosta. Olha que merda. Ah, achei onde liga o farol. Boa. É no Y. Som. Ai, desliguei o carro. Mas eu sou burro mesmo galera. Ah, agora se tiver alguém nas tendas aí o cara vai roxar né. Ai, liga, liga. Por favor. Boa. Ó, é muito bugado o carro galera. Você liga depois de um tempo é que ele faz barulho. Enfim. Passar aqui do ladinho. Ai, tem zumbi. Ah, se tem zumbi pode ser que não tenha player. Cadê onde liga o farol? Ai, vai zumbi. Sai daqui. Quase é. Ai, pronto. Melhorou. Só alegria. Vamos que vamos galera. Só vamos. Primeira pessoa não é muito legal né. Nossa, 90 por hora. Ai. Mentira. Mentira. Sai do carro. Arrombado. Ah, morri. Como assim mano? Véi, eu odeio o carro no DayZ mano. Odeio véi. Já tava full loot véi. Bati um clipe aqui mano. Não acredita nisso mano. Olha que bosta galera. Que merda aconteceu aqui mano. Ai, já nascemos na praia véi. Nossa, véi. Galera, quem anda de carro no DayZ tem a mãe na zona. E aí, já tá. E aí, já tá.